O gigante da informática mundial, a IBM, inaugurou esta semana em Tomar o Centro de Inovação Tecnológica, com a presença do Presidente da República, Cavaco Silva. Este centro é o primeiro do género em Portugal, da IBM, e vai prestar serviços de desenvolvimento de aplicações informáticas, de âmbito regional e mundial, serviços de concepção e projetos-chave na mão, suporta utilizadores, operação de sistemas, monitorização, helpdesk de grupo, consultoria de software, entre outros serviços. A funcionar provisoriamente em instalações do Instituto Politécnico de Tomar, este centro de inovação tecnológica resulta de uma parceria entre a SoftInza, empresa do grupo IBM, o Instituto Politécnico e a Câmara Municipal de Tomar. Numa primeira fase, este centro permitiu criar cerca de 100 postos de trabalho, mas o objetivo é chegar a mais de 200 novos empregos, quando a infraestrutura se deslocar para as suas novas instalações, próximo do IPT.